o canal manolo games diversão e informação pra você fala aí manolada do youtube beleza sejam bem vindos ao canal manolo games eu com vocês aqui o adiós mais uma vez certo é só o seguinte ó esse vídeo vai ter pedido beleza então quero agradecer o pessoal do youtube do facebook do twitter que segue a gente lá nos nossos vídeos da maior apoio quero convidar vocês pra curtir o canal do manolo games curtir a nossa página no facebook e segue no twitter lá pessoal belezinha então se inscreva no canal e dá uma força a gente aí beleza vamos trabalhar pessoal olha que interessante esse vídeo esse vídeo é até que é simples de fazer mas ele tem umas regras é pra quem joga lá no windows ou no pc né usando windows ali por exemplo porque pode jogar no pc usando linux certo mas eu tô falando de windows então quem joga no pc com windows e usa o controle do xbox o ano já percebeu aí que ele ultimamente não tem muito funcionado aí porque e olha só é você sabia que aquele controle tem que atualizar também sim senhor o controle tem que atualizar e esse vídeo ensinar como é que você faz isso é bem simples mas a gente vai aprender uma regrinha aí ó presta atenção lá dá olha só primeira coisa você tem que ter o teu windows 10 atualizado se você não atualizou atualiza ea gente tem vídeo no canal aí que ensina como é que faz isso certo então o teu windows tem que estar atualizado belezinha de preferência windows 10 certo olha só aqui então é você vai vir aqui ó vem pra cá vem pra cá vem pra cá nesse endereço aqui ó do ex de suporte xbox ponto com eu vou deixar o link na descrição do vídeo depois você copia e cola aí pra chegar mais rápido aí ó como é que se atualiza o controle do xbox o ano é só se vem aí nesse link lei sem com calma certo se bem que dá tudo explicado no vídeo mas seria com calma isso daí para você aprender mais coisas como que faz isso beleza então é o seguinte outra coisa também pessoal o controle do xbox o ano é tem um controle antigo e tem um controle novo dele aí qualquer diferença só a atenção aí é até deixei pronto aqui pra vocês ó vou nessa aqui aqui certo ó esse é o controle antigo belezinha e esse é o controle novo parece que não tem diferença né mas tem ó vou voltar aqui no controle antigo olha aqui ó e o controle antigo não tem uma entrada p2 aqui ó pro fone de ouvido é possível ter o fone de ouvido né o headset mas de outra forma então presta atenção aqui agora o controle novo a lá ele tem esse buraquinho aí o p2 e aqui que você vai pôr o teu headset certo então o seguinte ó o controle antigo você só pode atualizar com cabo usb beleza o controle novo se você tiver você até pode atualizar ele no modo sem fio belezinha então aí você vê qual é o controle que você tem seu novo seu antigo se for o antigo você precisa do cabo usb dele e se for o novo pode fazer sem fio também ou pode fazer com cabo usb lembrando pessoal que você tem que usar um cabo de confiança de preferência um cabo oficial ou um cabo compatível e ele é mais ou menos assim ó tá vendo a foto aí ele é mais ou menos dessa forma aí beleza então esse é o cuidado que tem que ter agora eu vou voltar pra cá certo então pessoal nesse suporte do xbox aqui ó você desce ali daí você vai ler ó tá vendo aí ó como é que atualiza ele sem fio como é que atualiza ele pela usb e como é que atualiza ele via computador é o que o que nós vamos fazer aqui ó então seria que tem três tipos de situação ali né o que a gente vai aprender é como é que faz isso pelo pc aí né pelo computador certo então ó aí ele até fala ali pra você ó aquele buraquinho ali né ó presta atenção aí tá vendo ali ó esse é o controle novo o controle antigo já não tem isso daí mas isso não importa muito a não ser que você precise de um headset dessa forma aí tá então aí você segue o tutorialzinho que ele tem ali ó beleza e aqui já é pelo usb e aqui ó já é pelo computador que esse aqui que interessa que esse aqui que todo mundo vai ter né como que você vai fazer isso pelo computador pessoal é bem simples ó é ó atualizo o controle em um computador windows 10 windows 10 então tem que fazer isso pelo windows 10 pessoal e outra coisa você vai fazer pela loja da microsoft então você precisa ter uma conta tá tem que ter uma conta lá aí ele fala assim você vai usar o app acessórios xbox tá vendo ali então é isso aqui ó vou até copiar isso aqui ó certo acessórios xbox aí fala assim ó vai lá na loja do windows né na windows store procura lá acessórios xbox inicia o app conecte o controle sem fio do xbox usando um cabo usb ou um adaptador sem fio para o windows certo é então observação se você ainda não tiver a edição de adversário do windows 10 o sistema solicitará a atualização para essa versão se você não sabe como é que atualiza a gente tem um vídeo aí também belezinha quando o controle for conectado você ver a mensagem atualização necessária se houver uma atualização obrigatória certo aí você tem que instalar a atualização é você também pode acessar informações do dispositivo para verificar se há atualizações entenderam pessoal então é bem simples né é a idéia só quatro passos aqui ó tranquilo você pode fazer também a presta atenção eu venho aqui ó e aqui vou digitar o painel aí painel certo ó que interessante você vem aqui ó é raca de hardware e sons né você vem pra cá e você vem aqui dispositivos e impressoras e eu pude aqui o controle só para você ver ó você vai ter isso aqui ó vai aparecer pra você se tiver tudo certo né você vem aqui você aperta o botão direito tá você pode pedir propriedades e aí você acompanha aqui ó xbox controller também ó você acompanha aqui certo ou então você pede propriedades pede a configuração do controlador de jogo ó e aí ó que interessante conforme você anda ali ó nas manetes ó tá vendo aí aperta os botões tá vendo aí ó então você sabe se ele tá respondendo ou não belezinha aí vamos dar ok e vamos dar ok e aqui eu posso fechar certo bom então belezinha agora que a gente vai fazer a gente vai lá para a loja tá vendo aqui ó loja aí você clica aqui ele vai abrir a loja eu já tô logado na loja porque eu tenho conta tá e aqui ó a gente vai editar lá né a o acessórios né xbox ali ó acessar acessórios xbox aplicativo nesse caso aqui ó ele é pra o pc né ó então aqui esse até que deu é o xbox elite certo é olha aí então você pode fazer essas configurações aí tá belezinha então beleza vamos fechar aqui opa fechei a loja não era fechar a loja mas tudo bem é só começar de novo ó de novo vamos lá pronto então pessoal entender a brincadeira ó se você clicar ó que legal vou clicar fora aqui tem um mini resuminho só até aqui né se você clicar aqui ele te dá um monte de coisa né o que que é legal esse aplicativo né esse app ele permite que você armazene até 256 configurações diferentes no app e salve duas delas de cada vez no seu controle um então controle ainda consegue ele guardar umas configs aí dependendo né o que está fazendo certo pessoal então beleza é ele está disponível só para o pc né porque é pra pc tranquilinho aí ó então vamos lá então o que a gente vai fazer você vem aqui ele é gratuito não paga você clica e ele vai processar ali ó e ele vai iniciar o download pra gente tá aí ele verifica lá se a tua conta é válida se você tem licença no caso eu tenho né e aí ele vai baixar pra gente aí ó tá é o app certo então olha que bacana aí né ele ele vai baixar esse programinha aí esse programinha ele permite que a gente faça uma atualização no controle tem gente que nem sabia que isso era possível né ó foi instalado né belezinha aí o que eu posso fazer agora eu vou lá e manda iniciar ó o xbox pro windows de xbox windows 10 né certo pessoal vamos dar uma olhada aqui aí então agora estou executando essa aplicação aí eu não sei porque ele abriu duas janelas aqui deixa eu ver como é do acessório isso ó é vamos criar um perfil do xbox pra você é no caso eu não quero agora não tá ó atualização necessária olha só isso aqui que eu quero mostrar pra vocês ó tá vendo aí ó a atualização necessária deixa eu minimizar aqui minimizar aqui ó tá vendo aí mano nada ó então eu preciso atualizar esse meu controle que é esse aqui que eu tenho então o que que eu faço agora vem aqui e manda atualizar ó então atualização em andamento ó só aumentar aqui né mantenha quaisquer dispositivos ligados conectados ao controle tá então olha que interessante isso gente pra quem não sabia da brincadeira aí tem jogo que nem funciona mais com o xbox aí ó ele desligou a luz e acendeu de volta a luz aqui pra mim vocês viram barulhinho aí né olha olha que bacana aí que ele tá fazendo ele tá baixando lá o código do firmware pro controle ó conecte seu controle certo ó controle sem fio xbox one é aí ó eu posso vir aqui tá e aí se eu precisar ó eu vou ó que legal a versão do firmware a 232 2381 certo é nível da bateria eu tô conectado pro cláusica tô com cabo né é ó quando eu clico aqui ele vibra quer ver ó eu vou deixar aqui em cima do notebook é já que vocês não podem ver e ele vai fazer um barulhinho quer ver ó presta atenção vamos ver aqui ó ó presta atenção viu aí então o a a parte vibratória dele tá funcionando beleza então tá tá tudo ok com esse controle certo bom é deixa eu ver aqui mais bom acho que é só isso né porque agora não precisa de nenhuma a atualização certo ó eu apertei aqui ele perguntou se eu quero abrir a barra de jogo já tá funcionando né ó que legal o olha aqui ó agora o controle ó ali embaixo tá vendo ali ó eu vou subir aqui na manete ele foi lá para o canto superior direito eu aperto o botãozinho a tornei acessórios xbox a versão então pessoal o meu controle ó apertar o botão a de novo beleza ele tá funcionando ó tá perfeito aí tá belezinha então é agora os jogos lá que não que tinham parado de funcionar por causa da atualização agora pode voltar e pode jogar beleza pessoal então viram como é bem simples e bem fácil é atualizar o ponto o firmware do controle do xbox one se for o antigo você pega o cabo usb lá o mini usb né é porque você vai precisar se for o novo que tem aquele fone aquele buraquinho para o headset pode ser via wireless mesmo né se bem que eu acho que pelo cabo é mais fácil tá pessoal belezinha então o pessoal que o pessoal que estava que perguntou pra gente estava com dúvida e o pessoal que pediu tá aí ó a gente já fez o vídeo olha que legal então eu quero agradecer o pessoal do youtube do facebook do twitter que acompanha os nossos vídeos então um grande abraço para vocês tudo aí eu quero pedir eu quero convidar vocês a se inscrever no canal do mandando games para dar ajuda pra gente aí né pessoal é mundo gamer todo mundo unido aí né então isso ajuda muito nosso trabalho quem quiser curtir a nossa fanpage no facebook curte lá e quiser seguir no twitter segue lá pessoal tranquilo tranquilo por enquanto é só eu vou ficar por aqui fica com deus um abraço é nóis manolada canal manulo games diversão informação para você